Parabéns a gente! Chega lá na garagem! Eu quero mandar um beijo enorme pra todos vocês da redação da revista Quem. Da redação só não. Quem desenha, quem escreve, quem imagina, quem cola, quem depois já grama, quem roda. Um beijo enorme, gente. 10 anos de sucesso é muita coisa, né? Um país com tanta concorrência. Quem? Tamo junto, hein? Eu e você! Bom, eu queria desejar tudo de bom pra revista Quem. Uma revista deliciosa, diferida, toda semana, gostosa, moderna, dinâmica, cheia de novidades. Conta todas as histórias que a gente quer sempre ouvir. Então eu desejo tudo de bom. Parabéns! A gente ama você!